Fala galera, aqui é o Moço Mike, começando mais um vídeo pra vocês galera, junto com o Peck Fala galera, quer falar o Peck de gorro, porque meu cabelo tá meio ruim Quando não tá ruim? Quando não tá ruim? Oi? Quando que esse cabelo seu não tá ruim? Ah, beleza, então, tudo bem, tô me criticando de um monte e eu não posso nem usar um gorro nos vídeos Eu usou hein, quando meu cabelo tá ruim, então eu uso o gorro, fala mesmo Galera, eu vou usar aqui agora, ó, botei isso aqui e virei um homem das neves agora, virei um homem das neves Sim galera, e a gente tá aqui no Turbo de Smalte, a gente baixou vários mapas que eu ia jogar com vocês E vamos lá né moço, vamos achar um mapa bom aqui Bora lá, porque o último vídeo do Turbo de Smalte, galera, pegou muitos e muitos likes, muitas views E vocês gostaram bastante, então a gente tá regravando aí, gravando mais um episódio E dessa vez, Mike, uma coisa legal, se não me engano o Turbo de Smalte foi atualizado pra versão de Natal né moço Então ao invés de a gente usar o seu rosto, irei usar o rosto de quem, Mike? Que hoje é o dia... Do Santa Claus Do Santa Claus Mas quem que é o Santa Claus? Papai Noel galera, Papai Noel Meu Deus Eita moço, eu baixei esse mapa aqui pra demonstrar pra você que o mapa é bom Já começou aqui, seu rosto já tá ali, já tá tudo pronto Papai Noel tá no meu carro? Papai Noel, mas antes eu vou escolher o carro né Não sei se você queira que é esse carro Vamos ver um bom aqui moço Tem essa motinha, se não me engano Essa motinha aqui é novo Ah moço, lembrando que tem vários tipos de personagens Tem esse gordão aqui, tem esse cabeçudo Tem esse fortão, qual que você quer que eu coloco? Ah, vai pra falar Não, é tipo, é o corpo dele Ah, não sei Tem esse aqui hein, grandão Meu Deus Mais uma gring aqui Bora Obstáculos, duas rampas pra poder pegar a velocidade E vamos lá Nunca acerto isso Três, dois, um e... Meu Deus, até terminou Poder Caraca, soltou fogo hein Meu Deus Nossa Você quase bateu ali no carro hein Você não pegou, peraí Dá um replay pra ver quanta tinta você tirou pra coisar Vamos ver velho, ó, peguei o highscore Vamos ver Não, mas também é a primeira vez que você joga no mapa, né Um monte de velocidade, meu querido Olha galera, olha lá, ó Trem foi, trem foi, trem foi Rampou Nossa galera Nossa galera, foi o Matrix Olha que passou, foi o Matrix mesmo Vamos ficar fazendo Matrix aqui, tem uma bomba aqui embaixo Foi cagando, fazendo, peidando Nossa, arrebentou um pedaço do chão Vamos pegar outro carro agora, já que essa moto aqui não dá Ó, vamos com... Deixa eu ver aí Deixa eu ver a cama aqui Já sei, já sei, posso falar um, por favor, por favor Pode falar, pode falar Vai na lista de casos, vai na lista de casos que eu tenho um carro perfeito pra você, ó Qual? Seguinte, Mike, eu quero que você pegue o carro que é um... Uma... O Token Bird Que é um passarinho Esse aqui? Isso Meu Deus Seu retrato fica atrás, ó Agora muda o corpo dele Muda o corpo dele, que corpo você quer? Olha, Mike, eu quero ele quando... O Fortão O Papai Noel é forte Eu vejo o Papai Noel como um cara, tipo, um monstro, sabe? Que, ó, o monstro Vem, monstro É, não é monstro, é normal assim Mas é que ele é monstro Também, mas tem esse aqui, ó Ih, rapaz, agora ficou monstro, hein? Aí ele vai rampar, mas que aí ele vai rampar Será? Então vamos lá, hein? Vou dar o desmalte aqui Nunca acertei isso Eu nunca acertei Vou nunca acertar Meu Deus, pegou uma curva ali que não é necessário, hein? Meu Deus, eu quero quebrar o braço Ah, moço Ah, nem, Papai Noel Nossa Que que é isso? Nossa, ele bateu? Nossa, explodiu tudo Meu Deus Nossa Olha o carro como ficou O que aconteceu? Você bateu na bomba, você saiu voando pra cima E mesmo assim não conseguiu pegar No, 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 nos, nos trens No, no ônibus Não, mas pelo jeito pegou Queria ver que o negócio foi lá Porque veio lá, vamos ver Não tô vendo nada Nossa, como pegou miso, olha Olha, você não pegou Caramba, mais Acho que eles bateram ali na frente Não, pera, eu vou pegar nesse ônibus Talvez esteja os troços, hein? Vou pegar esse ônibus agora, Pai Então, vai Como que você vai pegar esse ônibus? Pegou o caldo simples aqui Esse pô vai ver Tem um caldo simples, eu sei É, parecido, né, não? Aquele rosa É, mas muda o corpo dele de novo Não quero aqui fortuna Essa bondodona aqui Essa bondodona Meu Deus A Nick Minaj? A Nick Minaj Vamos lá Vai lá, Nick Minaj Você vai fazer uma Kim Kardashian Vamos agora Vamos arrementar isso também Vamos quebrar a internet Vamos quebrar a internet Vamos quebrar a internet Isso agora vai, galera Agora vai Nossa Caraca Chacou aquela bunda, hein? Tive uma ideia, moço Tive uma ideia Pega a motoca Que rapou Rarou Ali pra pegar no ônibus E bota ele numa posição Que a bunda fica pra cima Daí ele vai raspar a bunda Ah, tá Que que você quis fazer? Entendeu? Arrapar a bunda No pedacinho que faltava Entendi que deu uma toca Cool streak Vamos colocar na pose Que a bunda vai ficar Assim Tem pose não Pode ter essa aqui? Pode ser A bunda tá raspando ali Não consegui, galera Vou conseguir fazer o turbo Nossa, quase, hein? Foi bom, hein, mais Nossa, entepinou Nossa Caraca Conseguiu Nossa Você é esperto, hein? Vamos pro automapa agora? Vamos pro automapa, galera Esse aqui não tem como não Esse aqui eu desisto, hein? Eu desisto Eu também desisto Eu também desisto Vamos ver outro legal aqui Deixa eu ver Esse bump decente Acho que a gente chegou ali não, hein? Ah, jogou sim Esse aqui jogou sim Jogou sim? Mas qual que você achou? Vamos ver esse Overland Thousand Eu não sei Tem que achar aqui Jogamos aqui também É... Tree Loops Esse aqui a gente jogou não, hein? Esse aqui é legal Esse aqui que é legal, galera Tem um loop ali, tá vendo? Tô vendo Esse tem que passar Só que tem um trem atravessando Então a gente tem que ter sorte E o meio que timing, sabe? Ir no momento certo Qual carro que você acha que eu vou usar? O skate O skate Você acha que o skate Vai fazer um loop ali? Não, claro, hein? Mas é que tá Skatistas fazem loop Qual é o personagem? Kim Kardashian mesmo? Nick Minash? Ah, pode ser com o Nick Minash Kim Kardashian para quebrar esse trem Para quebrar esse trem Toma lá, toma lá BOOM Foi bom, hein? Foi bom, hein? Um 30N Nossa, acho que se minha avó Pegar um skate e empurrar Vai mais rápido É, também Se minha avó, sei lá Empurrar um... Oh, oh, oh Vai fazer um loop Meu Deus, hein? Rabeirou ali, hein? Nossa, por isso que eu tô de skate Não tem que ser um carro veloz, hein? Realmente, me perdoa Nossa, cheguei até a dormir Aqui, acordei por um momento Que é um carro veloz Olha, bem aqui atrás Não vai com a minha logo Olha aí, atrás Pra rabeirar mesmo, hein? Rabeirar, então vamos lá, hein? Agora vai ser turbo Ih, peraí Agora vai ser turbo, galera Agora eu juro que vai ser turbo Vai, Mike Vai, Mike Vai, Mike Vai, Mike Nossa, quase Pegou em bala Pegou em bala Meu Deus Meu Deus, eu vou deixar no meio do caminho O cara tá fazendo os loops sozinho Sem você Caraca Nossa Caraca Bota dentro do fuscão e vamo Bota dentro do fuscão e vamo Caiu, né? Se você é bono também Se você é bono atrapalhou também Vamos pegar uma grint agora Vamos pegar esse grandão Que é o Mr. Rich Meu Deus Não, bota ele dentro Bota ele dentro Deixa eu ter como que Esse aqui dentro não Tem que ser outro personagem, eu acho Esse aqui foi, hein? Aí, vamos dentro Vamos colocar a velocidade agora, né? Eu acho que você vai capotar, hein? Você acha que você não... Eita, Peggy Você acha que a velocidade capota? Não sei Vou colocar a velocidade Não se deixa até outro lugar Vou colocar uma... Deixa eu ver Esse brick wall aqui Tá bom, moço Tá bom, tá bom Nossa, eu vim Eu vim Eu vim Eu vim Olha lá, Fuscão Nossa Esse primeiro loop vai bater Nossa 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 Eu cheguei até a bater na parede imaginária Do... Do... Do Fuganagazanã não Galinho de Ken Lero Sim Caraca Vamos conseguir Eu juro que vou conseguir Alguém, bateu o recorde Essa pontuação Eu nem sabia que esse número existia Tá um grande Quase Agora vai dar certo Agora vai dar certo Foi a segunda volta Foi Foi a terceira volta Meu Deus O que aconteceu? Nossa Quase foi, Peggy Nossa Eu entrei dentro do túnel Caraca, Peggy O que aconteceu? Nossa Olha isso Meu Deus Mike, dá um replay naquela parte Você raspou Eu não... Vamos ver, hein Aquela parte foi louca Aquela parte você raspou Sim, sim A parte que eu rarrapei foi boa Galera Foi muito, tipo Nossa Eu não sei como Aqui no início Aqui no início Ou depois Você viu, acho que o segundo Terceiro do looping Você passou muito perto Ó, passou esse aqui De boa Acho que é a próxima Aí, ó Nossa, hein Você chegou até Sai para risco Você viu Agora diminuiu o tempo aqui O que aconteceu aqui, galera Vamos ver direito Nossa Caraca, é bonito Esse trem Olha lá Caraca Vamos com o carro Eu quero ir com o carro Menos seguro Primeiro seguro Primeiro seguro Esse Fusca não é o suficiente Porque quem sabe Fusca é o carro mais seguro Do Brasil Não, é que tal a gente pegar Esse carrão aqui, ó Sasquatch Vamos Pode ser Você até empinou, hein O que que a gente acha? Nossa Vai, 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 vai Primeiro dia que eu dei Peraí, o trem parou? Cadê o trem? Cadê que eu matei o trem já? Sei lá Você está ganhando Peraí, galera Agora o mistério é O que aconteceu com o trem? Cuidado Você não passou, né? Sim, será que a gente desfile o trem? Não sei Vê lá no replay Nossa, estou com medo, hein? Mike, se o trem vier o Herobrine Estou brincando Será? Ó Ai Bateu aqui Entralou Mike Dá um replay Vai bem devagarzinho e volta a cena Acho que tem como voltar não, hein? A gente se raspou na rabeirinha ali Que foi o suficiente para o trem virar um pouquinho para o lado, entendeu? Ih, rapaz Tem como voltar não Não? Tem não Então vamos para o mapa agora, galera Bora Deixa eu ver o mapa Tem Tem Esse bus balance Esse bus balance é legal, hein? Esse aqui eu não mostrei, não Mas aqui eu já mostrei, já Vamos ver o outro legal aqui Scarbridge, Trello, Ultimate Dive Você vê esse aqui? Eu achei aquele O Earth of Rumble que a gente Peraí, esse aí A gente nunca foi Esse aqui é diferente, esse aqui é diferente, hein? Esse aqui não é o Earth of Rumble, não Vou ficar aqui mesmo? Bora Qual a posição que eu vou dar? Eu contorno ali ou vou retão? Não sei, vai retão Vamos embora Rapaz Esse aqui foi um botão Nossa, essa parede é muito dura Nossa Vou tirar essa parede agora Qual que é a ideia? A ideia é meio que cair Não é aquele mapa assim É tipo aqui Você tem uma versão nova, sabe? Ah O que tem lá embaixo? É diferente Tem tipo Carro? Acho que tem carro lá, hein? Não deu nada Vou colocar um negócio aqui Para espregar Ou não, hein? Vamos ver aqui Ih, rapaz Meio que não tem nada não, hein? Então vamos ver, vamos ver Vamos deixar chegar lá embaixo Estou com medo, hein? Você acha engraçado esse carro? Fica logo do back Mas eu morri Mas já? O carro não gosta do seu lado Esse carro reflete de que dia? Damante? Doce? Não vou ver, né? Caraca Caraca Não vou nem um dano, não? Nem pra querer Não vem nada Não vem nada Vamos ver se a gente acha Fuscau da sorte Fuscau da sorte, galera Que ele é feio de lockbox Consegui Nossa, boa Meu Deus Ah, meu Deus Você é uma rampa ferrou Fuscau de uma achou muito fácil Não, mas também vou tomar rampa de 90 graus Assim, não tem como também não Meu Deus, vai ter essa viga aqui Tá escorregando, pera Você vê que caído O mundo vai perder Meu Deus Nossa, por que eu tô segurando nesse trem? Larga esse pedaço de ferro Ué, mas que é sua vida esse pedaço de ferro Nossa, eu vou cair lá embaixo Nossa, você varou, hein? Varei O que é lá embaixo? Nada Nossa, você levou um dano, hein? Levou um dano, hein? E galera, vamos achar outro mapa aqui Pra gente ver que jogar Não, não, faz o seguinte Vai na Skybridge, mas tira a ponte Tira a ponte? Só pra passar o saco Tira a rampa, tira a rampa Tira a rampa Tira a rampa Colocar esse trem aqui Colocar esse trem aqui, pai Só pra dar um trem bonito Mas que você vai bater nesse trem, vai Bate não, aqui, ó Só passar por baixo mesmo É, consegui, eu, hein? Muito simples O objetivo mesmo é quebrar Tirem tudo mesmo Não tem dinheiro A graça, não Tá, eu peguei A graça é essa aqui, ó Deixa eu ver se é a graça Essa é a graça, aquela mulher? Aham O que é a graça, eu peguei, ó? A graça aqui, ó, peguei, ó Vou agrizei ele aqui, ó Meu Deus, eu gostei Pelo embalo, hein? Mas tem um Tem um murão ali Não sei se você viu o que você fez Vai, graça Nossa Não tem como você coisar, não? Não sei, eu tô perdendo pontos ainda Quando parar de perder pontos eu posso Aí, ó, agora vai dar pra replay Você quer ver o carro, o que você quer ver? Eu quero ver como que você O que aconteceu com você Você fez um recorde nesse mapa, hein? Eu quero ver o que aconteceu com o seu corpo Na hora que o Kiko correu Pra ele se separar Mas vai devagar Vai devagar Vai devagar O corpo daqui? Só o corpo ou o carro? O carro foi ou não? O corpo, o corpo Eu quero ver o corpo Meu Deus Parei Bota no slow motion aí, boa Ok Passou aqui de baixo Nossa Nossa Isso fez o corpo ser explodido Olha onde foi Meu, o guincho foi longe Até esperar de negócio aqui Que eu não sei o que é isso De órgão Ficar lá embaixo O veículo sumiu Mas o moço, eu acho que isso é o suficiente, hein, galera Eu acho que depois a gente ter feito aí o Não sei qual o nome dos personagens Da Nick Minatchi, provavelmente Ou do Papai Noel Depende aí de que perspectiva que você quiser ver E ser devorado Não, o Mark descobriu quando que dá É, aqui tem como voltar, ó Vamos ver agora, galera De primeiro instante Ele ser devorado Daí a gente encerra o vídeo Sim, bora Pois é, o Papai Noel Meu Deus Olha, galera Vai bater aqui Vai esmagar ele, ó Nossa Estourou, hein Cadê a cabeça do Papai Noel Olha Ó a cabeceira, ó Desprez com o sentimento Ai, ai Então é isso, galera Espero que vocês gostaram do vídeo Deixa o seu like Deixa o seu like caso gostem do vídeo Se inscreve no canal E é isso, né, moço Até mais É isso, Mike A gente se vê no próximo vídeo Feliz Natal pra todo mundo, galera Sim, galera Feliz Natal e tchau Uhul Uhul Tchau Tchau Tchau